A semana em minutos, notícias que foram destaques na semana de 30 de junho a 6 de julho de 2019. Lembrando que o conteúdo deste vídeo em texto está disponível aqui no meu site luciobig.com.br inclusive com link para todas as matérias. Então vamos lá, porque hoje tem muita coisa, tá? Tem juiz Sérgio Moro na Câmara, tem Carlos Bolsonaro falando mais asneira, enfim, tem muita coisa. Então vamos lá, dia 30 de junho, domingo. A semana começou com manifestações em defesa da Operação Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro. De acordo com reportagens, mais de 80 cidades aderiram ao movimento, que contou com a participação, via redes sociais, do próprio homenageado Sérgio Moro e, claro, do presidente Bolsonaro. Aliás, falando em Bolsonaro, ele também fez por merecer para aparecer neste A Semana em Minutos. Tão logo voltou do Japão naquele encontro do G20, onde descolou até um acordo entre Mercosul e União Europeia, ponto pra ele. Jair Messias Bolsonaro, que havia admitido concorrer à reeleição durante a Marcha para Jesus, ocorrida há duas semanas, deu asas à imaginação de seu amigo e vice-líder do governo no Congresso, o deputado pastor Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo, que se apresentou como opção para assumir a vaga de vice-presidente, no que chamou de chapa dos sonhos. Olha, gente, pera aí, calma, pera. Ó, pesadelo também é sonho, tá? Eu acho. Dia 1º de julho. O 1º dia de julho foi marcado pelo filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, e pelo filho do vice-presidente, Mourão. O fofuxo Carlos Bolsonaro, o único vereador da história do Brasil a sacudir o governo federal, disse de maneira velada que não confia no homem de confiança de seu pai, o general Augusto Heleno, o todo-poderoso do GSI, a secretaria que cuida da segurança presidencial. Segundo Carluxo, os seguranças da secretaria são bem intencionados, mas o chefe deles, por óbvio aí estar falando do chefe, né, que é o general Augusto Heleno, não é confiável. Bolsonaro pai entrou em contato com o general para tentar apaziguar a situação criada pelo filho, mas Carluxo demonstraria seu descontentamento com o general Augusto Heleno mais uma vez. Foi no dia 4 ao criticar a segurança do evento onde um empresário se matou diante do ministro das Minas e Energia e do governador de Sergipe. Já o filho do Mourão, né, do general Mourão, vice-presidente do Brasil, também virou notícia nesta semana. Mais uma promoção parece vir por aí. Desta vez, a indicação, feita pelo presidente da instituição, Rubem Novaes, é para assumir a vaga de gerente executivo de marketing e comunicação do Banco do Brasil. Ou cabra bom. Logo, logo, a gente vai ter um novo presidente do Banco do Brasil. Mas eu também não estou dizendo que isso aí é tudo porque o pai é vice-presidente. Até já foi declarado, né, fizeram aí pesquisas e fizeram investigações e tal, e disseram que o rapaz realmente é muito bom no que faz e merece o cargo que ocupa. E que vai ocupar. Dia 2 de julho, terça-feira. Sérgio Moura, ministro da Justiça, foi à Câmara para ser sabatinado por deputados que queriam explicações sobre os vazamentos do site The Intercept e questionaram novamente a imparcialidade do então magistrado durante sua atuação na Lava Jato. A sessão durou mais de sete horas e Moura, mantendo aparente controle emocional, respondeu incontáveis vezes que nunca agiu com parcialidade, que as conversas foram obtidas de forma criminosa e que jamais agiu fora do que determina a lei. Já a esquerda nervosa atacou o ministro o quanto pôde, chegando ao ponto de o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, chamar Moura de ladrão. Um aliado, porém, o deputado Boca Aberta, do PROS do Paraná, entregou uma taça ao juiz, a quem chamou de o maior estrela do combate à corrupção. É, o caso envolvendo o ex-juiz e sua suposta relação, nada recomendado com procuradores da República, durante a condução da Lava Jato, não parece que chegará a um fim tão cedo. A Polícia Federal está sendo criticada por juristas por se limitar a investigar quem invadiu os celulares, mas não os diálogos em si para determinar se houve algum crime. E novos diálogos foram publicados nesse dia 5 pela revista Veja e pelo site The Intercept. Esses diálogos revelam que houve orientação de Moura a procuradores para que incluíssem provas, sugerindo até mudança de datas de operações. A Veja e o Intercept ainda acusam Moura de ter omitido informações para manter um inquérito em Curitiba, contrariando solicitação de Teori Zavascki, o saudoso Teori Zavascki, de enviá-lo ao STF. E até o Faustão entrou na rodada. Confirmado pelo apresentador, Moura e ele tiveram um encontro onde parabenizou o juiz pelo trabalho da Lava Jato e sugeriu aos procuradores que utilizassem uma linguagem mais simples nas entrevistas. É, tudo leva a crer que as conversas realmente aconteceram, que Moura agiu de maneira questionável durante o período em que julgou personagens da Lava Jato e que nem tudo são flores no jardim colorido do ministro da Justiça. Porém, com irregularidades ou não, a Operação Lava Jato levou à prisão personagens até então intocáveis da República, assim como do milionário mundo das empreiteiras. Mas a dúvida não é aquela. Será que o fim realmente justifica os meios? Aliás, falando em jogar a gente dentro da cadeia, um dos condenados por Moura a 12 anos de xilindró, Antônio Palocci prestou depoimento na CPI do BNDES e garantiu que o partido que ajudou a fundar, o PT, aliás, partido que ele agora está tentando afundar, recebeu 64 milhões em troca de um generoso empréstimo a Odebrecht que tocava empreendimentos em Angola. O ex-ministro reiterou também que repassou 300 milhões de reais da Odebrecht à Lula no fim do mandato do ex-presidente. O valor teria sido pago para que o favorecimento à empreiteira continuasse. E aí, meu amigo, o que você acha dessa história? Você acha que essas conversas realmente foram ilegais? Não poderia ter ocorrido essa conversa do juiz Sérgio Moro com os procuradores de orientar, enfim, essa coisa toda? Você acha que isso joga por terra as condenações que ele proferiu até hoje? Você acha que novos julgamentos têm que ser feitos por causa disso? Ou você acha que não, que isso é uma coisa normal e que a vida continua? Escreve aí nos comentários. E vamos lá para o dia 3 de julho, quarta-feira. Para quem gosta de comer um franguinho ao molho, assado ou frito, aí vai uma notícia que não parece ser assim muito sadia. A União Europeia vetou mais de 1 milhão de frangos brasileiros por terem Salmonella. Salmonella é o seguinte, gente, agora diga e explica. A Salmonella é uma das bactérias que podem causar vômito, dores abdominais, febre, diarreia e em casos mais graves pode levar o infectado à morte, se não tratado devidamente. É, e os pobres franguinhos congelados e infectados tiveram que voltar ao Brasil, mas não se tornaram assim adubo tão imediatamente. Ao chegarem nas terras, tupiniquins foram cozidas, processadas e viraram nuggets e salsichas. Bom, vamos lá, dia 4, quinta-feira. Enquanto o Messi reclamava da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol, afirmando que a seleção argentina havia sido prejudicada pelos hábitos na derrota para a seleção brasileira de futebol, colocando a culpa de tudo isso em Bolsonaro, o texto base da reforma da Previdência era aprovado na Câmara dos Deputados. Por 36 votos a 13, deputados aprovaram o endurecimento nas regras da aposentadoria do trabalhador brasileiro. Com essa definição, a proposta de emenda à Constituição será enviada ao plenário da Câmara e precisará receber ao menos 308 votos em dois turnos. São duas votações. Na primeira votação tem que ter 308 votos pelo menos, na segunda tem que ter também 308 votos a favor para que, claro, seja aprovada. Uma sessão extraordinária foi marcada para o dia 8, segunda-feira, onde um grupo de deputados quer que a votação seja realizada, o que representaria um dia antes do previsto pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Se for aprovada, e é o que a maioria acha, a PEC vai para o Senado para ser votada. É, meu irmão. O negócio é o seguinte, vamos começar a fazer exercício, comer comida mais saudável, vamos viver mais tranquilamente, para entrar na terceira idade mais light, mais cheio de saúde, para ver se consegue aproveitar mais alguns aninhos da aposentadoria que o trem está arrochando. 5 de julho, sexta-feira. A NASA informou que um asteroide de 55 milhões de toneladas poderá se chocar com a Terra em outubro. O pedregulho espacial mede 340 metros de diâmetro e viaja a uma velocidade de 45.500 km por hora. E no caso de se chocar com o nosso planetinha, o impacto ocasionaria uma explosão equivalente a 150 mil bombas atômicas, como a que foi lançada sobre Hiroshima em 1945. Mas, gente, calma, relata, tranquilo, respira, porque é o seguinte, a probabilidade desta pedrinha acertar o nosso planetinha é infinitamente menor que a probabilidade de acertar os seis números da Mega Sena. Se bem que, de vez em quando, alguém acerta os seis números da Mega Sena. Bom, vamos lá. 6 de julho. Antes da última notícia de hoje, quero informar a todos que o Pavão Misterioso está de volta ao Twitter prometendo mais de 200 prints de conversas. A promessa é que neste dia 7, domingo, o Pavão erguerá suas coloridas penas. É, preparem a pipoca, né? Vem coisa por aí. Agora sim, vamos à notícia aquela que sempre nos deixa mais felizes, né? A última notícia de hoje que vem lá de Poconé, Mato Grosso. Durante uma ronda, policiais da 6ª Companhia da Polícia Militar viram uma menina de 9 anos de idade estudando sentada no chão. A criança é moradora do assentamento Nossa Terra, Nossa Gente e sua atitude comoveu o Tenente Coronel Ender e os soldados Wilson, Souza Filho, Jesus, Moraci e Vila Roel. Eles fizeram uma vaquinha e além de comprarem material escolar, compraram também uma mesa escolar que pintaram de branco e rosa. Os militares foram até a casa da menina Isabelle Alejandra da Silva que ao receber os presentes sorriu em agradecimento. É, são gestos assim simples e inesperados que muitas vezes marcam a vida de pessoas como da pequena Isabelle. E em nome do Instituto Ops eu parabenizo esses militares pela atitude. Agora sim, vamos terminar o vídeo mas não antes de dar um recado aqui, de passar um recado para vocês. Você está inscrito no canal? Se não está, se inscreva. Se está inscrito, clica no sininho porque nessa semana agora eu vou colocar no ar o vídeo que tem esse deputado aí, eu batendo um papo com ele ali porque este deputado usou o nosso dinheirinho para abastecer carros da empresa dele lá na Bahia. É, meu irmão, a coisa é feia. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê.